Qual o nome do time? Eu não sei, eu não sei o nome Mas tipo, é... Eu gosto dessas informações pro fonte duvidosa É tetra... eles são tetracampeão Do que? Fala velho Sei lá Eles são tetracampeão Do que? Não, eu tava lendo Só a notícia, eles não colocaram De alguma coisa aí, assim é que eles ganharam Só não faz problema E a NVIDIA conseguiu Comprar a Anatel, viado? A NVIDIA Conseguiu comprar a Anatel? Acho que não Pô, eu sei que a I... Acho que o Iphone tava barrando E tinha mais uns bagulho lá Também tava barrando Será? Tipo assim, não tava querendo que ele comprasse Tava dando dinheiro pros caras barrar, tá ligado? É mano, o foda é que Da época eles gostam Tem muito dinheiro à toa, tá ligado? Quem? Pra ter o exclusivo A Apple Pra manter o exclusivo Mano tipo o Safari, tá ligado? Safari é o Google Eles só pagam pra Google Pra mudar logo Tá ligado? É Tem que ficar um puta dinheiro jogado fora, mano Que custa, tá ligado? Ter o Google ali dentro Já é o Google Tá ligado Ô Astonius Fala, o... Mano, vem Cê... Cê aceitou aí? Cê tem o quê? O pedido, o convite, meu irmão O convidido o quê? O cara tá ligado aí, né? Do jogo? É, irmão Droga, perdi o jogo Ah, perdi o jogo Calma Entendo 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 Tô entendendo Não Cê não conhece o jogo? Não Ah, perdi O jogo Acabou com sua vida agora Vamos lá Existe um jogo chamado O jogo Ele consiste no quê? Em você não lembrar dele Ah Tipo assim Oi Oi Não tem Não tem vitória E nem derrota Hum Quer dizer Tem derrota Porque tipo assim Você ganha Enquanto você não lembrar dele A partir do momento que cê lembrou dele Você perde A única regra do jogo é Você não pode lembrar do jogo Exato É a única regra Esse jogo Tipo, mano O jogo é Você não pode lembrar do jogo É Mas querendo ou não, mano Tipo, alguém que cê vai ler Vai tá lendo E toda vez que você lembrar do jogo Você é obrigado a falar Perdi o jogo É Não importa Hoje eu tô de rosa, tá, gente? Aos sábados usamos rosa Pô, por que o nick do Hobbit é verde, viado? Que? É, ele tá com o moderador Sim, do nick de Claudio Já me falasse assim É o Claudio Moderado também, véi Meu sonho Meu sonho Meu sonho é ter uma batata chamada Claudio Um dia eu vou realizar seu sonho, meu sonho Vou fumar meu cigarro eletrônico aqui enquanto vocês vão se descer Burguês Tô fumando um chá Com a seda preta Aquele famoso cigarro de fresco, sabe? Fumando um chá Entalando lá na gruta Pra ver se eu esqueço o tamanho da sua boca E aí eu julguei o meu vinho Com o meu amigo chamado Cleiton Que mora no condomínio que é dono da Havan Eu disse vai Oh, Cleiton vai Vai pra frente, vai pra trás Oh, Cleiton A namorada me esqueceu Oh, Cleiton Eu vou estar Te procurando Domingo de manhã Domingo de manhã Aham Cleiton Eu prefiro ouvir Te perturbando Domingo de manhã Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Oh, peraí, deixa eu tomar um banho e dormir pra vocês cantarem pra mim, pô Como assim, você toma banho? Como assim, você toma banho? Como assim, você toma banho? Claro, toma o sábado, a gente tomava banho Oh, você tem que esperar uns 15 minutos pra entrar no banho Não, você sabe, a gente tá em sábado, é obrigatório tomar um banho Não, querendo É, mas não é obrigatório É, mas não é obrigatório É 15 minutinhos pra entrar no banho Pronto, agora eu vou baixo com a gente que toma banho Que coisa horrível Né? Eu tomo banheiro já Amigos tócticos É, eu sou amigo Eu sou amigo de um cara que... Calma aí, tá abrindo o vavá, gente Quando tá abrindo o vavá, acho que o povo vai entrar na live aí Eu vou pegar comida E pizza feita, tchau Tchau Então vou puxar pra vocês Poxa, você tá online? Tô entrando Poxa, peraí Peraí, zero Tô entrando Eu tô tomando banho, mano Eu tô mexendo pelo celular Ei, era porque tá no banho pelo celular? Não, ele leva o... ele leva o celular no banheiro pra tomar banho, né Rahum Nã... não Então eu fico... Eu fico tipo assim Eu mexo no meu celular Aí pelo meu celular eu consigo mexer pelo meu PC Cê tá ligado que você se explicando muito vai ficar estranho. Primeiro cê falou que tava tomando banho. Mas eu tô tomando banho. É burguês, né, cara? Tem celular à prova d'água? Tem. Burguês. Não. Eu sou inteligente, tu comprou o celular à prova d'água. Na verdade, o celular aqui nem é meu. Oi. O Lucas me chamou primeiro, fuxa. Espera aí que eu vou chamar. Ué, gente, tem que sair se decidem aí. Calma. Chama aí. Afeita aí, né? Afeita aí, né? Ô, Sabor. Oi. Quando você entrar no jogo, troca o card pro card igual ao nosso, beleza? Beleza, não sei qual que é mais troca. Eu acho que esse ele não vai ter, não. Ele vai ter. Eu acho que não. Todo mundo tem, todo mundo tem. Mas todo mundo tem todo mundo no site no dia. E aí, vamos conversar sobre a tag da nossa guilda, mano? Eu voto pra ser clube do café. Porque todo mundo tem café. Pô, verdade, mano. Eu não tomo café. Café da madrugada. Oi. Eu não imagino? Oi. Eu vou e ele se... Não, a gente pode ser... É... Clube do café. Porque tipo, a gente joga até de madrugada, tá ligado? Não. Que é o horário de café da manhã, digamos assim. Clube do café. Clube do cafezinho. É. Não, cafezinho fica meio estranho. Coloca clube do café. Mas se quiser começar, pode começar. E descer, então. Depois a gente troca no... No site. Pode começar? Pode, Lucas. Espera o Samu. O Samu, tá entrando, Samu? Ele não tá tomando café. Tô. Ele não tá tomando café. Vestindo já. Como assim, pai? Ué? Vocês não ouviu, não? Não. Ainda bati a porta. Não. Ninguém ouviu nada. Nossa, esse fone aqui entra muito bom. Samu, você tá entrando? Se ele tá entrando, vamos esperar ae. Tô burro, né? Pronto, tem um negócio aqui agora. Tô só me logando aqui na conta. É isso aí, Samu. Cola mais, cola mais. Ai. Eu coloquei a senha errada. Eu sou burro. Eu entro pelo Google, cara. Meu, que cara estranho. Porque ele tem senha? O meu também não. Não. Não, entra pelo Google. Se tomar banho, ele tem senha, cara. É, cara. Não, é. Ô, louco, Samu. Ele tá avançado. Eu tô diferente de todo mundo, assim. Eu não entendi. Eu não entendi nada também, não. Eu não entendi, mas compreendo, tá ligado? O cara toma banho. Entende sim, pra entrar no Google. Vamos, vamos, vamos concordar. Só concordar, porque é nosso amigo, né, mano? Enfim. Ô, e pra piorar, vocês não acreditam. Eu cuido da minha saúde. Rapaz, velho. Como assim? Ah, não, cara. Você tem saúde. Você tem saúde? Não, eu tô brincando. Eu tô todo cudido. Não, pra começar... Mano, eu nasci com sinusite, rinite, desil de septo, velho. Caralho. Caralho. O cara já nasceu. Então foi comentado as doenças, já. Eu nasci com biopia, estrabismo e astigmatismo. Cala a boca. É isso. Vocês tão fazendo estipulão pra ver quem tem mais doença? Eu não era nem pra nascer, velho. Vocês tão reclamando de quê, velho? Meu pai e minha mãe juntos só tinham 98% de chance de ter me abortado, velho. Eu nasci com 2% de chance de nascer. Parabéns, velho. Parabéns, velho. Os dois de São Antônio Solá aqui podem ter matado eu onde eu nasci, velho. Não tô me ligando. Agora eles não deixam me matar, esses povos. Não, cara. Ironia, né? Ironia. Ironia. Ironia do destino, velho. Eu tô em live aqui, Petrona. Vai live? Ô. Vai do quê? Valorante, velho. Porra, me babei tudo. Pode ser um time de Valorante agora. Pode ser um time de Valorante, um time de Free Fire, velho. Cacau, meu nome. Daqui a pouco vocês podem me chamar de Blue no PlayHard. Nossa, desculpa aí. Vai fazer um servidor de GTA RP? Daqui a pouco vocês podem me chamar de Blue no PlayHard, velho. Então, pô. Vai fazer um servidor de GTA RP? Posso também. Pô, quanto é pra fazer um servidor de GTA RP? É claro, né? Tem dele aí, velho. Dá pra juntar os quatro, velho. Dá pra juntar os quatro, velho. E rachar esse bagulho aí. Tá louco? Claro que dá. Então, velho. Nossa, louco. A gente podia entrar no online mesmo e sair matando. Mas é 700 vezes. Aí, a Fuji é a única que me chama. Samu, você tem que trocar seu avatar, velho. Troca o avatar aí, Samu. É o card. Ô, mano, esse eu não tenho. É o card. Card de qualidade eu não tenho. Você não tem esse? Eu falei que ele não ia ter porque foi do site lá. Só foi dois dias pra pegar. Ah. Eu não sei nem como é que eu peguei, cara. Eu sei que eu peguei. O que é? Vou começar, louco. Não mostra, não. Esse card. Pode começar? Ah, eu fico diferente, então eu me destaco. Não, vamos ver o que todo mundo tem. É, vamos lá, vamos lá. Eu só tenho o do início, gente. Deixa eu passar. Esse é o do episódio... Esse é o card de um ano. O Digne... O... É, o ano todo mundo tem, olha. Vocês tem esse aí, ó. O de ignição, o episódio 1? Qual? O episódio 1, de ignição. Eu coloquei, olha aí. Não sei se eu tenho. Eu tenho. Passa. Eu não. O pessoal tem. Acho que eu não vou ter o de ignição. Eu tenho. Eu tenho. Eu não. Vai passar tudo para a direita, o Samu. O quê? Tudo para a direita, o Samu. Não, pô. Só clicar nos que tem ali, pô. Tem o card de episódio 2 também. Informação. Coloca esse, ver o site querido. Você tem, Lucas, o de ignição? Tenho. Tenho. Digneição, tenho. Você tem, Samu? O quê? Esse card aqui, a Fuxi, eu tenho. Não. Ô, gente, todo mundo comprou o passe desse mês, o passe de agora? Ninguém comprou o passe. Não. Não. Comprei. Ninguém comprou o passe aqui. Eu comprei, ué. Eu achei que vocês iam comprar também. Tá, vamos. É, vocês tem o Valorante normal, não tem? Não. É só o Vzinho, o Vermelho que tem. Aquele, isso, é o card que é o escrito Valorante mesmo. É, todo mundo tem esse aqui. Coloca aí. Então, bora colocar esse. Card de Valorante. Vai, esse aqui? Não. Esse aí, certeza. Vai. Ah, tá. É mó pão. Card de Valorante. Ninguém tem o card da Jete Valorante, não? Da Jete eu tenho, mas... Vocês colocaram... Peraí, vocês colocaram o da Logo do Valorante. Vocês colocaram o da Logo? Valorante. É, eu tinha colocado o Vzinho também. Ah, beleza. Ué, eu colo... Ah! Escolhe um, cara. Escolhe um, eu tenho dois. Coloca o do Samuco. O Samuco é o que não tem, gente. Coloca o do Samuco. Pronto, pronto, pronto. Nossa, dificultaram tudo. Tá, eu vou falar que você salvou. Não muda, não muda. Pelo amor de Deus. O Samuco é o do Valorante, mudou também. Mudei não. Meu Deus. Tá, fica aí com ele. Ah, meu Deus. Calma aí, tio. Eu perdi um milhão de... Lucas, não muda. Não muda. Essa malta não muda. Miojo não muda. Calma. Não muda, não muda. Calma aí, calma aí. Não, eu vou mudar não. Eu vou mudar daqui uns dias. Eu tenho que eu arrumar passar aqui de casa já. Pronto, todo mundo tem. Pronto, todo mundo tem. Beleza. Hum, delícia. Eu vou mandar o nosso logo pro Valorante fazer só pra nós. Quem gosta mais de comer ali? Hum, beleza. Nice. Nice. Que delícia, pô. Mano, o Coca-Cola é muito gostoso. O Coca-Cola é muito gostoso. Eu já comi um pivo hoje. Misericórdia. O que é ruimzão, mano? E tô comendo mais 540 gramas agora. Misericórdia. Não, mas essa é boa. Essa aqui é casinha. Hoje comprando espetinho. Cara, o pacacete, mano. Espetinho aqui, mané. Quanto? Oito conto, velho. Cê tá maluco. Opa, mano. Na moral, com oito conto, eu faço espetinho em casa. Vai pra cá, né? É, se você é um e cinquenta, eu acho que um e cinquenta é um preço bom, velho. Tá louco. Eu acho que o despetinho em São Paulo é quatro. Ah, mas deve ser um preço por causa do preço da carne. Caralho, é um minuto já, velho. Até o burro que joga. Ô, mano. Eu acho que, tipo assim, aqui, com oito reais, eu compro um burgal. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Só o sal do jogo agora, galera. Eu vou de Fenix. Ah, mano, eu detesto esse mapa, velho. Eu também. Eu só jogo de Fenix nele. Cê só joga de Fenix um todo. É, isso que eu ia falar. Sage, pelo amor de Deus, ou fuge, pelo amor de Deus, fuge de Sage. E o Joy? Não, 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 não. Deixa ela de Killjoy, ela joga grande de Killjoy. Meu Deus, pode com a Sage. Vai, cara. Eu tô fujindo, mano. Eu tô fujindo, mano. A Sage fica... A Sage tinha que ficar com... Com os mais novos. Tinha que ficar com mais velhos. Sabuca, que é a Sabuca. Fugindo da Sage. É tradição. Ele tá ficando boa. Na próxima. Na próxima, gente, pique o Fenix antes dele. Todo mundo. Tenta pegar ele. Coitada do Sage. No PC eu é o que entra primeiro. Não, fala isso não, Samuka. Samuka, você vai perder? Fala isso não, Samuka. A gente perdeu a culpa do Samuka. Nossa. Não, é do Rioja, ele que tá com a Sage. Não, é do Fenix. Você que não pegou... Ah, a gente já começou a defender essa merda, mano. Eu não sei jogar de Sage, mano. Vocês que é mais experiente que deviam jogar com a Sage. Quem é mais experiente aqui? Gente, eu vou fechar a B. Vai, vocês vão lá. Quando eu falo via. Você vai fechar meio B. Você fecha meio. Você fecha meio. Por que meio? Aqui é acente, não é? Mas é, mano. Exatamente. Fecha o A, então. Gente, no B, o meio dá pra fechar pra portinha. Tem portinha pra fechar o meio. Não, ali você fecha o mercado, não o meio. Ah, como é que ela fala? É o acesso pro mercado. Olha, olha. Fica dois A e dois meio. Eu fico o B sozinho. Eu vou fechar B, Fuji. Não é pra fechar B, carai. Por que não? Porque eu... Fecha o meio. Tá bom, vai. Oh, oh, oh. E aí, oh. Meu, meu, meu. Tá demorando, né? Não dá porca tão se o rabo pode ser diabo. Eu vou lá. Eu vou lá também. Meu Deus. Ah, não. Deixa eu B, então. Vai os dois A e eu vou B. Não precisa ir pra ninguém ver. Se separa no meio. Não, B não. Meio. É, eu tô chorando. Caralho. É, aí. Oi, John. Oi, John. Bom dia, John. Bom dia, John. Bom dia, John. Bom dia, John. E aí, John? Se meu amigo entrar, John, dá pra gente fazer um... Beleza? Beleza. Tô em live. Se quiser assistir lá na live, John, tá? A gente tá no... Mandando a gente aqui no Discord. Passou só a live aí, deixa eu ver. Aquela jet não dá nem pro cheiro. Bora destroçar essa corda. Ah. Entendi, John. Quem que tá fazendo live? O tempo levou. Se não se catrizou. Fecha a portinha, velho. Oxe, Lucas, tu tá aí, é, porra? Oi? Tu tá aí, é, porra? Eu tô, cara aí. Falei oi pra você, você não me ouviu? Eu ouvi tanto oi, oi, oi de lá. Ele ouviu tanto oi que até se esperdeu. Caralho, normal, né? Maldidion. Maldidion. Minha ultimate não tá pronta. Tu falou que isso aí ia aparecer terça-feira, porra. Aconteceu... Aconteceu que... O... 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 O meu projeto é entrevista. Aconteceu em entrevista. Tem ninguém aí, tem ninguém aí. Não, tem ninguém aí, por enquanto. Tem... Tem Fuxi, tem Robert. Robert, tá aí? Tá aí, Robert. Meio. Tu tá aí, Robert? Robert, tá tudo... Tô, 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 tô... Tá pra cantar, né? Toninho também. Toninho, casa é tua, Toninho. Eu vou morrer, né? E aí também a gente é boa a voz assim na alta Não, triste, foi nem que tu morri. Que na spike, que na spike. Ô Lucas, como é que... Oi, filho. Eu não tenho WhatsApp. Eu percebi. Resta um inimigo. Nossa, amor. Cuidado! Eu não uso WhatsApp não, pô. No celular eu tenho celular, mas não tenho WhatsApp. Correta postos. Peraí, você tem celular no WhatsApp? Como assim? Não, esqueci. É que não tem chifra. Eu chifo, hein? Não tem chifra. Não tem chifra não. Eu te chifo com minha tia, Fuji. Com sua tia? Sim. Entendi. Minha presença é pra mim, então. Faz a barriga. Eu não. Você vai querer ficar com ela? Ué, se você... Chifa. Não. Chifa. Chifa. Não, ela fugiu tipo com outro cara lá. Cara, é muito gente boa. E pra cima. Ah. Ele só não é bonito, mas é gente boa. Não, eu entendi. Não, minha tia não. Minha tia é pro John. Não. Você falou que isso aqui é minha. Não. Não é mais. Que mano. O que que tá falando? Fecha cortinho. Fecha cortinho, fecha cortinho. Peraí, fecha cortinho. Falei Samuka. Mataram? Samuka, por favor. Samuka, Samuka por favor. B. Plantando B. Spike plantada. Tô esperando os caras chegarem perto, cara. Gente, pessoal, vocês sabem que o Lucas pegou 140 horas do competitivo de punição. Mas já saiu, esperando. O Lucas. Cadê o Kid John? Atrás, atrás. Ah, que caralho. Fica carregando. Tá fechado aí, tem que dar a volta. Segura. Tem um jogador vivo. Oi, mãe. Gastar um inimigo. Segura. Não tô vendo ele não, mãe. Tô falando baixinho. Já tem. Pode sair, pode sair, pode sair. Sem cagas. Precisa selar, hein, mãe? Você tava com a metralhadora, hein? Eu tava com as pegas. Mas ninguém fala que se mudaram o perfil, velho. Tudo bem com o perfil, velho. Você mudou agora. Pô, pô, pô. Eu falei errado. Não era pra shippar você com a minha tia. Era pra... Você era com outra pessoa. Uma pessoa que eu gosto muito. Muita gente boa. Gente boa pra caralho. É pra shippar o John com... Não, é pra shippar o John com a minha tia. Vamos assumir a liderança. Você é com a outra, pô. Outro que é? Tem Z. Que que é? Nossa louca, só foca no jogo agora, por favor. Minha tia não te fazeria filhaço. É aqui, eu, 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 eu. É isso. Eu fico no pé. Vai B? É B, tem C e o Rain aqui. Ih, tá os pós, tá os pós. Ahn, preciso de cura. O que é você? Mãezinha. 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 Deitei em um. Mãezinha, pega um cafézinho pra mim, mano. É você. Spike plantada. Pô, esse cara é um sapo, pô. É até um inimigo. Muito bom. Pô, mano. Caralho. Rapaz. O cara levou todo mundo no carro, pô, doido. Desplanta, pode desplantar, pode desplantar, pode desplantar. Tem ninguém aqui. Tem ninguém aqui. Ainda peguei três assistências, não sei brincadeira. Que coisa boa. Nem sei o que é assistência. Quando você... É como se dá dano no... É. Quando você dá dano no... Ah, dá dano no inimigo da outra pessoa. Exato. Vai nada. Vai nada. É. É. Ela acordou, mãe. Eu dei oitenta e oito no... Sova. Cinquenta e... É. Cinquenta e quatro na... Agora se eu tô pronto pra matar. Passei o óleozinho na mão. Que que é a Vandal? Vai todo mundo dançar. Os gatos tão comendo barato. Capra, conta, mãe. Silêncio. Que nojo. Joe, Joe, por favor. Não se mete comigo. Desculpa aí. Meiozinho. 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 Vai no corredorzinho. Já tô com medo de vergonha. Passou. Agora é o tênis. Passou. Ah... Jet meada. Se ia... Se ia... Se ia... Não correu. Bota. Tão B. Tão B. Tren, 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 Tren. O... Spike plantada. Bora, 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 bora. É B. Bora. Vou cegar lá. Vou cegar lá dentro. Calma aí. Calma aí. Não entra. Não entra. Ah! E 70 na Arena aqui, na direita. Na direita. Um morreu. A Arena aí, na direita, o Tamuka. Vai por cima da parede. Entra. Só tá aí. Tá aí. Último jogador, Victor. Tá velho. Do meu lado. Ninguém viu. Ela tem a nova coleção ruína. Que bonitinha. Vocês viram? Bonitinha? Vou mostrar o que é bonitinho pra essa vagabunda. Quer dizer, moça de jibank, eu gosto de chamar de vagabunda. Eu vou fechar a B. Eu vou fechar a B. Não fecha a B. Não fecha a B. Não fecha a B. Não fecha a B. Só deixa a Fudge fazer o jogo. Confio na Fudge. Confio na Fudge. Na Fudge, na Fudge. Gira mais de 7. Tem que pôr o Pal. Mas oтиro pode vir a A. Aquela as Na Fudge. E A. Ah, agora eu faço o meu setup ele não vai ter A. B. Vou é devagar, bom. Trombadinha. Forros. Ah, como é porra, cara? Que isso, mano? Ah, sua buca. Você não matará meus aliados Filha da puta, tá revivendo o que eu matei Ah, não Ah, reviveram Mano, espectro não dá Eu não entendo esse Fuji, mano Fuji não, velho, por que eu tô chamando de Fuji, mano? Eu chamo isso de paixão Eu vou te chamar Mano, todo mundo que eu tô chamando, eu tô chamando de Fuji, velho Eu tava lá na academia de boa, fazendo um negócio Eu chamo o fofão, fui lá e falei Ô Fuji, vem cá Me ajuda a levantar, o supino não reta Não, eu tô com um gato correndo, é um gato Não tenho certeza que eu tô aqui Coloque o Fuji Tem muita bala nela já? Correu Fecha, 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 fecha Tô dando, quando eu não volto, quando eu não volto Tô dando, quando eu não volto Tô dando, quando eu não volto Tô tirando? Tô tirando Tô para fora aí Vai, droga, eu não sei que eu vou Vou, vou, vou Come, come, come Tem muita bala nela Tá ué, né? Tá ué, né? Tá ué, né? Tá ué, tá ué? Eu usei o bagulho errado Agora que eu usei o ultimate, velho Cadê a Fuji? Eu não me usei na mão Eu dei 132 no Sova, velho, com a Ute, velho Puta que pariu, velho É 140 total, né? É 150 Depende, tem pra chamar chamouca mais de dito Ah, na hora de mobilizar, Mati Puta que pariu Eu já dei 250 Tem 150 Não, coitada, alargada Ah, vou ver aqui, vou ver aqui Está aqui no chão Ah, resta é um inimigo Eita, porra Fechei fight, fechei fight Puxa, eu fechei fight Eu ouvi, eu fechei fight, Luca Eu fechei fight Cara, tava de operator, velho Nossa Nossa Morreu, morreu Eu tô sem dinheiro, cara Para de reclamar Quer me dar arma? Me dá porra da arma Pé de arma Pé de arma Me dá, me dá arma Me dá arma Me dá arma Gente, calma Eu vou apaiar mais Sabe o que eu compingado do stack? Que além que ele atira no pé do cara Ainda É stack Tira 10 de dano que ele ativa Corria tá posto Pô, mano Na moral Levei dois tão bonitinho ali no cantinho Que eu fiquei até feliz É a de novo Morreu de novo Opa Burra pra cacete Volta Ô Luca, quando você atirar quando você joga o carrinho Já atira do personagem Ele vai ter que atirar no carrinho Ou ele escolher, atire você no carrinho Ai Tinha, tinha Ainda tô aqui, pade Sou eu, né? Tá aí O cara é Cuxa Eu tô com a Cuxa Se prepara Oi A gente tá muito baixo hoje Fogo a gente Ah, sei Ó, na moral Tô muito feliz Tô matando essa mulher toda hora Só com 160 na cabeça Todo mundo gosta, né? Eu tô pra B, mano Eu tô vindo no mesmo esquema Vem aqui no cantinho Qualquer coisa eu já viro o A Pega ele por trás Eu tô sempre indo no meio aqui Qualquer coisa eu corro pra A Tipo é que eles não vêm mais B É, eles vão vim antes É, eles vão vim antes Bora em de aqui Colocando vim lá Nem vim Nem vim Nem vim Nem vim Nem vim É, jet entrou Jet entrou B Ah, jet entrou B O coração doido B, gente Tô vindo, calma Tô Tem que levar muito pra virar 80 no sova Tá aqui, ó Jet está aqui Spike plantada Puxa Caplantaram Puxa Recarregando Jet está vindo Outro jogador Ah, eu entendi nela Eu entendi nela Esse tá com um A menos ainda, velho Eta nova, tática nova Vem que tem Eu vou caçar esse sovo, mano Ô, Antônio Oi Espera pra pôr parede, mano Espera eu ouvir passo, velho Eu vou ver agora, velho É só achar fraqueza e ir pra cima Ah Não se mete comigo Ah, tá de wood Para eles e eles Dá pra ouvir pra atirar É B, é B, é B, é B, é B É no zoom Spike noção B Ó, jet entrou Ô, Antônio Ô, Antônio Não cuida esse sovo é que ele morre Ô, mandei 120 no sovo Achei um Trinta e seis jet Achei um Trinta e seis jet E trinta e seis len Ainda não furou Último jogador vivo Ai, cê da puta Trinta e dois, né jet Dá dois mil Dá dois mil Ixi, tá bugado, né Porque você tá aparecendo pra mim Ainda a personagem deles lá A Karol com cara Olha pra mim Não, pra mim também E sai porque eu estou do seu lado Pra mim você morreu só Pra mim você só morreu, simplesmente isso que aconteceu Ih, meu, gente, cê tá bom, meu amigo? Não, velho, cê viu como eu tô jogando? Que? Cê viu como eu tô jogando? Vi, mano Quer fazer boa não, Lucas? Banda aí Alguém compra isso pra mim? Não, obrigada Da hora, velho É bem de novo, é bem de novo Bora Sai daí, sai, G Parede erguida Não existe fuga A soma deles não tô Ela me cegou, velho Deixa ele acabar o ult Acabou Matei Spike Matei Spike Spike no chão B Matei a Jet Cesta um inimigo Matei Ruina Boa Temos um B Tá, agora eu fiz a L Última rodada antes da troca Não podemos guardar nada depois disso Gaste tudo Oh, na moral Deixa eu ver onde eles estão Só pra usar meu ultimate Já que Daqui a pouco vai acabar tudo Torreta a Poços Eu tenho que usar Mais Dez vezes Ai meu, só um inútil mesmo Pra reviver ninguém Cuida do meio Não podem avançar Tô cuidando meio, qualquer coisa eu corro pro meio Corro pro B É A Vim no A É A Não se mete comigo Peraí rei Segurei tudo, dando a volta Peraí rei Ah, que isso Tava fazendo o pré-file cara Ah, que isso Tava fazendo pré-file, cara Vale no chão Essa é um inimigo Só tem a gente Sai pro fundo, aí Pois é H mano, vixão Caralho, mano, deu um tiro pra cá. Sem carga. Meada. Será que ela foi virar? Acho que ela foi virar, mano. Com certeza ela tava que caiu. Vai que caiu ali na frente. Tem que roubou, né? Não sei, foi que eu acho. Sim. Robô voltando. Restam 30 segundos. Contagem iniciada. Alarmo boa ao ataque. Restam 10 segundos. Seguei todos eles. A genialidade não fica só no laboratório. Era pra ser na faquinha. Era pra ser na faquinha, mano. Era pra ser na faquinha, mano. Maravilhoso. Maravilhoso. Maravilha. 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 Eu tô com o Kainan na boca. Gente, tenta plantar lá naquele lado de lá da... Aqui. Pra ele poder fechar. Aqui, ó. Tá contigo. Vou fazer outra primeiro. Então é assim. Só porque... Tem que passar o melzinho pôr na pistola aqui pra... Funciona, né? Próximo, por favor. Tem que manter a calma. Fique carregando. Você tá arrumando, não esqueça. Não cai na frente, não. Não. Nossa! Que... 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 Prepare-se. Não, não. Deixa eu pegar um... Encosta por aí, ó. Cuidado. Pegar a gosto do cara, né? Dois costas. Dois costas. Fecha, fecha, fecha. Fecha o mercado. Fecha o mercado. Fecha o mercado. Fecha o mercado. Dois costas. Dois costas. Dois costas. 116. 114. E oitê tem um gesto. Plantando, velho. Ele tava dançando no bomb, cara. Vai plantada. Fala boa, cantar. Dançando, não. Potacionou. Eu, 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 eu. Tá todo mundo miado. Eu vi. Eu não sei como é que a gente não matou o Hobbit, velho. Certa um inimigo. Um já foi. Sem carga. 116... É... Seis. Tá muito medo, velho. Que entramos. Boa. Ah, não, velho. O Hobbit tá no mesmo Hobbit. Por que você não foi o primeiro a morrer? Quem mais tá curtindo a dela? Não sou eu. Que chato. Pô, mano. Para de zoom. Ele já tá comendo... Ah, né? Tô puxando meu corta-vento. Tô sujando à toa. Aqui. Tome ojo, mano. Só não fica gritando muito não, pô. Cuidado. Correta, apostos. Cuidado. Eu de novo tô com a bagulha da Spike. Socorro. Vigiando aqui. Ah, obrigado. Continuem esmagando o inimigo. Aqui. Pô, deixa o Hobbit tirar a frente. Se ele tomou um capa... Aqui. Aí bota gelo. Opa. Congrução nele. Seixou. Removido. Me cura, Seixinha. Me cura, Seixinha. Tá me encanto. Te curando. Menosou. Recarregando. Rear, baseline. Coloca, v gasp, davie. Vai embora. Agora v я 30, v comenzou? Na poo. Ali ta caracter eま moreno,ей. Aqui eu tô caindo. Tá te carregando? É us so det中ário. Vai lá na sare, mena. É, us so Rocky. U última jogador vivo. Primeiro jogador vivo. 96, s s s. é bom lá. Meu Deus, mano. Nossa senhora. ербidade. Não porão r jakiś. Meu Deus mano. Meu Deus! Arrasa, Ney. Arrasa, Ney. Corre, 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 corre. Porra, todo mundo joga na mão da fute. Eu tô ficando olhando costas. Fica com vocês. Vamos dar. Aqui. Cuidado. O cara me cegou, aí eu morri. Pô, dá pra marcar lá em cima da torre. Olha lá, gente. Amor. Que amor? Eu sou namorado, não. Eu sou namorado do Lucas. Alarmo, boa hora. Inimigo, não mais. Ah, como é que seu filho? Cantinho, cantinho, a reina tá aqui no cantinho. É... Abatido. Sova... Sova agora, 110, meado. Porra, mano. Que cê goste de ficar me cegando? Caramba, mano. Não entra assim não, mano. E... Não entra assim não, mano. Posta. Ou sova e provavelmente a 6. Vai plantar. Oi? Não, eles são de faca. Tem até um inimigo. Inimigo também. Tem 80 na sede. Lá vai falcão. Peguei. Difícil falar da cara, eu acho, hein, mano. Bora. Caramba. Correu. Tá no marcado ainda. Espera aí, Lucas. Do outro lado, do outro lado. Não, 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 não. Ótimo. Mesmo com vantagem numérica, tudo pode acontecer. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Pessoal aqui tá bom. Vou colocar uma musiquinha pra me ouvir. Detesto jogar com essa... Eu nem sei pra onde eu vou. Bora, bora, bora. É verdade, não precisa dar de B. Pâncer? Vai todo mundo dançar. Meu Deus, hein, Jota. Não se mete comigo. Colocando vigia. Inimigo no meio. Inimigo no meio. Chega a dissuva. Ha! Foram torretados. Meu Deus, minha torreta tá matando mais que eu. Eu tiro mó dano da... Não, todos estão roubando minha skill, né? Até a minha torreta tá... Até a sua torreta não tá te perdoando, filho. Né? Eu tiro mó dano dos povos e a torreta vai lá. Ai, me mata. Meu Deus. Meu Deus. Tá aqui, ó. Tá à esquerda. A sua esquerda, amigo. O cara cuidando do céu. O cara pode chegar a ser, ó. Aqui. Tá a ver. Não subi o salão. Ah, era. Pra nada. Aqui. Uma coisa linda. Que? Tu falou alguma coisa? É. Nós ouvimos tão zonindo. É, nós ouvimos tão zonindo. Tô sonendo. Tô solendo. Pode ligar de uma cidade bonitilíssima. Por que isso vai me fazer uma cidade? Vamos jogar. Mata passarinho, mata passarinho. Mata passarinho. O que é isso? 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 Não vou na pressionária. Este é o meu prédio. Olha a louca, você é que é o cara de ruxar. Que é o carrinho lá? genial etc. Torrenta Foços, bombiu já foi. Receita quem me viu saindo. Inimigo no ar, inimigo no nylon. Filha! Filha! Nossa! Sai de... Filha, filha! Filha, filha, filha! filha da bró maia, só deu problema, só deu problema! Pode virar, pode virar. Só sem vida, né? Ai, desculpa, só sem vida. 30 segundos. Posso crer a pena? O último jogador vivo. Não tinha como virar os dois. Não tinha como virar os dois. É, Samuka, lembra? Foco, Samuka. Tá trabalhando na calda do jogo. Vamos lá, vamos lá de novo. Bora B, bora B, bora B. Bora B, bora B, bora B. Bora B, bora B, bora B. Eu vou voltar e a gente entra pra cá. Tá bom? A gente vai já. Chega lá o... O que a gente vai aqui? A gente vai usar a minha ult. Atrás dele. Vontade iniciada. Agora mais. me dá para. Ah, tem meia, tem meia, tem meia. Tem que meia, tem que meia. Planta, planta. Planta. Calma, calma, calma. Calma, calma. Meu deus. Não. Mano, por que o cara foi pro canto? Vai cansada. Pare de aqui. Esquerda. Esquerda. Feito a costa. Esquerda. Opa! Costa. Resta um inimigo. Acabou. Agora eu tô bolado. Olha que vem no cinho. Match point. A gente tem que ser a batalha, vence a guerra. Ah, pois. Oi? É coisa aí. Aperta a Y. Acabei de novo, né? Por favor. Tá bonitinho, né? Aham. Essa não é mais bonita do que... Ô, Lucas, eu não tô contrai isso não. As sublimas. Não é mais bonita que a coleção sublime ou a glitch pop. É, pode ser. Tem, tem. Tem, tem aí. É bom, é. Pior que o Lucas não mira, cai de lugar. Vai, cara. 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 Resta um inimigo. Ah, ganhou. 70. Já tirou a miola, já miola. Recarregado. Tá mais minhada ainda. Sortei as balinhas daí. Tá bom? Vitória do só prazer. É assim, galera. Falei que eu ia ficar bolado quando eu pegasse. Você tá bem? Quem ficou MVP? Eu ou o Hobbit? Tudo bem? E você? Você? Tô feliz. Tá mesmo? Olá. O que você tem? E? Hã? O que tá andando aqui, gente? Quem é o homem? Nem tá prestando atenção Oh, liberei a Viper Quer que eu apague a lua? Vou trocar o contrato, gente, calma aí Quer que eu apague? Quer que eu apague? Enquanto ele dormia Amor, ele sabia Que lá no Pedariotro Chama de ser essa menina Gente, não acredito, falta oitenta e três de x Pra que eu vou ganhar Ah, tá te zoeira, velho Ó Cuj, quer jogar na minha cota pra mim, não? Zerar o passo pra mim É porque eu vou ter que mudar E talvez eu vou poder jogar esse dia Aí cê zerar o passo pra mim A Sandra tá mandando boa noite pra vocês Falou um beijo Boa noite, manda um beijo pra ela Fala que eu mandei só um abraço Porque um beijo eu não posso mandar, não Eu sou um homem comprometido Mandou, mandou, boa noite pra você também Já se mandado um beijo e nem falar É Ela vai entrar no Discord pra falar com você Com medo E que eu decidi Vem mais sentimentos Oi, calma Oi, mãe, tudo bom? Oi mãe, tudo bom? Ah, sei lá. Galera, boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tá perguntando se tudo bem? Eu tô bem, graças a Deus e vocês? Ah, que bom que você tá bem. Como bem? Tavam com saudade de mim, né? Pelo jeito. Muita? Você não entra mais nos calls, gente? Conversa com nós. A Sandra é minha mulher, cara. A Sandra não entra mais nos calls com a gente? Ah, eu não entrei por causa que lá em casa tem um Gremlin que tem que dar atenção pra ele, né? Dá pra mim. Entendi. Eu aceito ele. Cala a boca. É do Lucas esse Gremlin. Oxi. Ah, tá. Ai, ai. Mas ó, galera, é... O que aconteceu? Ela foi embora e quem sofreu foi eu. O que que eu ia falar? Não sei. O que que eu ia falar? Vai. Você ia falar alguma coisa do Gremlin? Não, 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 não. Não, não, não. Não, do Vini? Do... Para de chamar o Vini de Gremlin, cara. Ele é Gremlin sim. É o Gremlin primeiro. Tadinho do menino. Pau meu Deus. O Putsche. Oi. 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 Viu? Quando eu chegar lá em casa eu vou fazer um Gremlin falar com você porque ele fala assim... Pux, ux, não é nem pux, é ux, ux. Pô, mas que susto, mano. Pô, você não contou nada pra essa mulher, não, né, Lucas? Contei do quê? Sobre aquilo. Sobre aquilo, Lucas. E aí, eu vou sair. Tá ouvindo, Sandra? Sandra, quer ir com o homem? Não, mano, não tem nada a ver com... Não, não é nem sobre a Sandra, não é sobre mim e o Lucas. É difícil, cara. Eu não escondo nada dela, mano. É bem complicado, mas ela sabe sobre a mina lá? Não, agora ela sabe o que você tá abrindo na boca. Porra. Agora ela vai saber de qualquer jeito, né? Porra, agora é começado. Eu fico imaginando, ela ameaça a mim. Tchau pra vocês. Tchau pra vocês. Pode dormir na fala. Tá bom, gente. Agora foca, viu? Boa noite. Agora joga, gente. Tem papinho aleatório. Tem papinho aleatório. Tem papinho aleatório. Ai, que lindo o jeito que bloqueou o homem. Perfeito, maravilhoso. Que erro. Sobriu pra você, Pedro. Nossa, eu vou te orar. Segura aí. Segura aí, cara. Eu tô me jogando. Ninguém pegou você, gente. Odeio esse mapa, cara. Papo 10, velho. Pudas, que maluco. Eu odeio. Eu não gosto da queimada do Raven. Eu morro, eu chato. Eu jogo com personagens perfeitos pra esse mapa. A Sergi não gosta do Breeze, né? A Sergi não, cara. Fuge. Oi? Oi, gente. Por que ninguém me chama de bombeza, hein? Oi, porque já tá completo, meu amor. Relaxa, John. A gente vai jogar. Calma, calma. Relaxa, repita. Um, dois, três, quatro, cinco. Você não tá contando, não, velho. Gente, vamos ver. Fuge não do John. Ele tá contando, velho. Ele tá contando. Meu Deus, eu tô maralho. Oi. O John tem chat, irmão. Oi. Eu tenho um Miss Smoke aqui. Vamos ver? Vamos ver? Qual que é? B? Olha aí. Eu tava olhando meu filho, velho. Olha aí. O que ele tá mechando aí, velho? Vai lá. Fui pego pela primeira do Cypher. Ok, gente. Ele me marcou. Ele me marcou, relaxa. Lança, lança, lança. geral e 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 a e 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 Opa, vai lá perto do bonequinho de nele A lobinha, tira nele Não, mas eu estou aqui na frente Esse é o meu mundo Vai pro chão Vamos virar, vamos virar bombos, vamos virar bombos. Rota, Spike morreu. Spike no chão. Eu nem sei o que está acontecendo mais. Três, três na base dele. Ahn, quarenta aqui, o Joy tem que sair. Sky. Inimigo, no arco. Eu roubei dois. Ahn, quarenta aqui, o Joy. Ela tem que sair. Boa. Ela vai estar bem aí. Acho que ela vai estar Cell. Até a... Aqui, o Joy. Aí, Cell. Nossa, filha da puta. Cachorro. Eu já dei sua granada lá, Lucas. Tomei cópia. Último jogador vivo. Cypher, cópia. Direita, direita, direita. Esquerda, esquerda. Esquerda, esquerda. Esquerda, esquerda. Aqui, ó. Chegou. Ai. O que? Cara, eu derrubei três, mano. O que ferrou ali foi os três ter ficado base. Gente, eu lutei lá e tinha três bases. Que boa, lá, dupliquei a... Vou eco, mano. A Viper ultou, mano. Já tinha entrado antes. Vou fazer eco. Ah, relaxa. Ó, pode fazer boa? Preciso de entrega. Eu tô fazendo eco. Tamo junto, velho. Valeu. Seve uma. Atrás dele. Sem carga. Achei um. Ó, tem um meio... Opa. Obrigado. Ai, eu te cheguei. Foi mal, foi mal. Eu ia chegar todo mundo aqui agora. Sem querer. Ai, eu te cheguei. Ai, eu te cheguei. Ah, vc, 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 mano. Ai, nossa. Ai, eu te cheguei. Ai, mano. Tem posta. Ai, mano. Pô, a gente não tá protegendo uma do outro, velho. Tem posta ou tem posta? Ai. Último jogador. Ai. Tem umas duas ali. Quase, mano. Ai. Vira, vira, bomb. Ai, que legal, gente. Joga de homem. Interessante. Ai, joga de homem. Eu não gosto de homem de mulher, não. Brincadeira. Desculpa. Piadinha. Percadinha. Restam 30 segundos. O que você nunca jogou foi com esse personagem? Cobertura, caminho. Ai, que lindo. Lindo, perfeito. Nunca errou. Percadinha. Percadinha. Não, não. Não, não. Não, não, não. Mas eu tô indo embora. Caralho. Não, não. O que é que tem rapariga? Pera aí, eu vou botar uma musiquinha que eu tô ligando lá. Sobrou só uma 78 granada. Tomara que dê. Tomara que dê. Pera aí, você pula aqui no lado. Acabei de novo? Vamos, você entra direitinho gente. Fica um posto. O link tem a favor, não fica nem novo que nem o Vitam. Fica um posto. Deixa eu explodir. Vamos ficar a base. Pode ser. Se tentarem me pegar a costa, eu mato. Errou Otário, pegou um servidor da mão aqui. Muito bem, minha pessoa. Foi quase certo, são seus boobens. Pode fugir, tô vendo. Pode fugir do meu Deus, não diga. Para quem não pode fugir do meu coração, eu não explico do meu coração. Quero nem voltar ainda. Cair, sair deoffir. Não sei exatamente onde vocês estão. Eu não sei exatamente onde vocês estão. Não sou muito mesmo, não sou eu. Pura agora lá. Vira, 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 vira. Não sou eu do futuro. Vai, vai, tô olhando aqui. Calma. Ah, não, mano, que ódio. Lá no meio. Caste as costas. Caste 30 segundos. O Lucas, você tá com a Spike, mano, você não entra na frente não, pô. Beleza. Vamos ver de novo. A mesma coisa que eu vou fazer, eu vou ficar aqui marcando. Pera, eu vou tentar pegar fundo do B. Tentar, não é pra mim. Fundo do B. Não entra aí, não, vem lá. É a música que tá errada, graças a Deus. Cypher já sabe que a gente tá aqui. Mano, Cypher nesse mapa é uma desgraça, velho. Eu não queria entender por que o Fênix tá na base, velho. Você já posta 2x6, né, Mano? Morri. Entra, entra, entra. Flama. Tem que posta, tá aí, foi revelado. A gente tá aqui no Jog. É, é um jogador. O cara do direita em cima, direita em cima. Direito em cima. Direito em cima. Mano, Kano corre. O último jogador tiro, mano. não é então tu pensou que você nem sabe quem é que você atira né vamos lá pelo amor de Deus nenhum dos meus trecos deu pau ainda eu não vou mais que o Spike alguém pega essa porra eu pego, eu pego Deus me proteja, eu espero ser perdoado eu tenho problemas demais, muito calma pra pouca paz eu não aguento uma inserina eficaz mas se eu morrer eu vou ser lembrado como um cara mais focado depressivo e alcoolizado eu vou beber um pouquinho você é doido? que boa vontade de beber uma cachaça isso ai deixa eu avisar o palo vai pra trás o Wazer vai pro chão eu tô na sua cola cuidada ai, cuidada ai nossa senhora porra mano, tomarfeldED na Voldemort É em cima. Reação mínimo. Boa. Reação 30 segundos. Achei um. Segura não. Ela não segura. Segue e ruxa. De cima. É só eu que ver a mira dele do ladinho da cabeça dela. É, mano. Última rodada deste tempo. Demorei pra virar. Só deixa eu saber que eu tava indo por aí. Boa. Bora meia. Eu vou desmocar aqui. Eu vou desmocar aqui e a gente passa pro céu. A batida é nossa. Não deles. Não deles. Beleza. Concordo claramente. Ai, que smoke bonitinho. Ô, Milge, você tá com a Spike. Você sabia? Você. Nossa, que interessante. Tá um beijo. Não, não, não. Olha só. Pode ser. É melhor fugir. Pultu. Não, não tem nenhum. Não tem nenhuma coisa. Não tem nenhum. Foi pra ser. Foi pra ser. Fechando. Foi pra ser. Seu abraço, você viu. Olha o peso na Disney. Está em cima rapidinho. O cor não vai de Iodin. Lá vai Falcão. Peguei. Sibio, a gente não está precisando. Siga de novo, Pedro. Para direita, para esquerda. Lá vai Falcão. Peguei. Vocês são 30 segundos. Vamos lá. A BQ dá o mesmo tempo. Só tem 3 segundos. O pássaro da Sky só tem 3 segundos. Mas é então. 3 segundos. Esse tempo passa, a ferida não será. Eu vou multar aqui rapidinho. Até eu chegar no cara, o cara já vai com a mira e só puxar pro lado e atirar. Hora de dar uma agitada. Ah, o Cepher passa a pau da copa, gente, eu tô muito ruim, velho. E a humildade, botou onde? Segue a matilha, eles vão levar a gente direto pro inimigo. A humildade fica onde, você jogou muito. Pessoal, eu jogo bem quando tá com 13 pontos do meu lado. Ah, isso é o fim. Verdade, irmão. Não consigo jogar tão, eu assisto. O que quer dizer? Cadê o cara? Ah, mas por quê? Por quê? Eu não sou um cara de ruxa, eu sou um suporte. Entra! Qual a parte que tão B? Tá indo, cara. Tá em cima. Bora, 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 tá plantando em seguida. Spike plantada. Tá em cima. Inimigo no B. Tá em cima. O jogador espectro. O jogador espectro, o jogador espectro. Fala a boca. Lucas, em cima. Que bala do cara. Você deu uns dois tiros na cabeça dela, cara. Fecha noção. Tem de life, mano. Tem. Tem. even. Tem. Ligar legal, mas. Não para morrer. Vamos ganhar de vez e dá um pé daqui. Vem por mão. Mostra, mostra a direção. E vale, vou não beijar. Oi, oui, oui. Eu estou com você. Lógico contato com a metaculous genção. Tomei dano de queda de Jack, meu Deus do céu. Bora. Senta aí. Cego, matei cego. Vai para a minha área. Vai para a minha área. Sem carga. Dá um fake, manda fake. Está indo aí, está indo aí. Vai, segura, 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 segura. Isso, mano. Tocou uma barrinha. Calma, calma. Ai, filha da puta. Eu não acredito, guionto. Super. Eu já parei de contar quantas vezes eu tive que sofrer calado. Vou montar de novo. Tenta acompanhar. Tô morto, tô morto. Vai abrir de novo. Inimigo no meio. Tô dentro do bordão. Lá vai Falcão. É melhor fugirem. Tô tentando já. Já vi. Spike plantada. Ele morreu. Que horror da caçada. Bora lá, time. Peguei. Mas tá ligado. Peguei. Eu odeio dizer isso, mas é melhor a gente trabalhar em equipe. Qual é o plano? Qual é o plano? Eu olho o plano e não vejo ninguém. Não vou mentir porque isso não acabou. Vai todo mundo dançar. Vai pro chão. Tô escutando alguma coisa no A velho. Fiz B. E fica aí. Porra, mano. Que vagabunda, mano. Que porra, velho. Que porra, velho. Que porra, velho. Que porra, velho. Tô morto, jogador vivo. Cesta um inimigo. Spike no chão, B. Aí. Tá lá no fundo da... Olha lá. Dá. É, naquela portinha. O cara me matou. Aqui. Mas segura, segura, segura. Restam 30 segundos. Descebe que você tá aí, pô. Restam 10 segundos. Face fake. Spike plantada. Dentro, em cima. dos Ultimate, né? Que porra, velho. Que porra, velho. Vai sair dali? Tá morrendo. Planta lá, velho. Sem carga. Tentaram Você falou alguma coisa? Meus ouvidos estão zunidos Uau Alguém tem dinheiro pra fazer uma boa aí, velho? Faz uma barriga aí Barriga tem de monte já Nem eu tenho dinheiro Eu já joguei diário, foi uma bosta Ai, caralho, eu vendi Tu tá de brincadeira, Lucas Aham É, deu não, mentira Mentira, sim, tá com o Spectre de novo Puta que maluco Inimigo no ar Nossa, se ele tem esse impulsionador, fuja Ah, caralho Espera aí, galerinha Mas deve ser, fuja Aqui o J tá sem vida Aqui o J tá sem vida Nossa, 92, cara Não sai aquele ali Sai bem, tava aqui, mano Ai, mano Pedra aí, tá aqui atrás Vou pegar a costa de vocês Spike no chão B Ela tá aí, ó Então cuidado, Lucas Tá só as costas Ó pra trás Cega, Pedro Põe, gente Quer me ver sério? Então toma Pega agora Pega agora, hein Onde eles tiverem Vocês me falam que eu vou lutar em cima deles Vou até Lutar aqui Posta, se eles foram rouber Quero explodir alguma coisa Pega agora Eu vou acabar com o mundo É tudo de novo Ah, eu vou soar Perfeito Bora lá time É melhor fugir Esse é o meu mundo! 80 daqui o Joy. 80 daqui o Joy. Spike plantada. Tinha acabado, velho? Pensei que tinha acabado. Plantou lá embaixo, tá, galera? Pega a sua parede no meio da rua. Atreve, atreve, atreve! Vitória dos ataques! Tem alguma coisa pra falar? Não. Tem sentimentos de tristeza também? Não. Não. Não dá pra segurar o fôlego pra sempre. Tô rindo. Não. Eu vou trocar, não, mas vou trocar o contrário. Tô quer liberar outro personagem. Liberar agora a... Aaaaah... A Raze. Tem a Raze? Oi? O que que dá pra fazer com mil pontos? Só nada, né? É, nada. Põe no jogo ou na Raze da Raze? Não, já. Transmite pra tu pra aí. Ah, não. Faz umas coisas, né, mano. Ah, aqueles mil waypoints lá? Não, isso aqui, ó. For a Riot, mano. Ah, a gente começou? Isso aqui, ó. A Janissa? Eu tô com a 1.100. Cara, isso aí é de descomprar, mano. Muito louco, que você não sabe o que é. Pra upar, pra pegar os cromas das skins. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Preste. Ai, tomou uma surra. Já comi muita coisa. Comi uma pizza, uma bolacha, um Danone. Não, não. Foi eu morrer. Envolveu um índio sonoras. Partida encontrada. Pô, sabe por que eu comecei a escutar o índio sonoras? Ouvi o que você falou? Tá escutando o quê? Que mapa é? Alô, alô. Camera pra mim. Deixa eu ouvir, meu cara. Oi. Eu comecei a ouvir o Whindersson Maness. Não ouvi. Que mapa é? Que mapa é? É esse valor aqui de novo. Vamos ver esse F5. Aonde quer que forem, vou encontrá-los. Ih, o Solá 2 vai voltar, moleque. O que é no... Ah, o Lucas vai tomar ban. Tá merda. Já manda mensagem pro Joe entrar aí. Bora. Não, não, não escolheu. Lucas disse aqui. Cadê? Eu não sei jogar de 6. Já vou falando. Eu vou te ensinar um macete pra ter o time primeiro que todo mundo. Eu vou te ensinar um macete. Eu vou te ensinar um macete. Não, não é ele. É, plantar também. Pega o Spike. Eu tô tentando, não é ele. Eu não sei. Eu vou te ensinar um macete. Eu vou te ensinar um macete. Eu vou te ensinar um macete. Posso colocar aqui no meio pra não vir costas? Sei lá. Não precisa. Vou ficar olhando costas. Quando eu vejo, já fui. Revelando área. Agora eu preciso acabar a área ou vou fazer o quê? Vou pegar uma flecha lá dentro, ninguém esquece de sair. Ah, mano, que mentira! Opa, gosto. Obrigado. Inimigo devastado. Ele ajudou a ser. Merda. Spike no chão, A. Fala, Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, Fala, Fala. Spike rumiu! Último jogador. Tirou quantos são, Cudão? 83. 83. Tirei os 56 da Sage. Da Raze eu tirei... 83. Nossa, que medo. Na volta eu ia te ver. É, na volta eu ia te ver. É, na volta eu ia te ver. É. Ela ia me ver na volta de corre jeito. Eu tirei 20. Aí, Sova. Que coruja show. Ia ficar mais ainda com os detalhes chamuscados, né não? Eu vou fazer um eco. Barriga. Eco, velho. Porra de barriga. Mano, a Fuxa ensinou que é eco. Então agora é eco. Ó. Cês tudo concordam que é barriga e do nada cês trocam pra eco de novo. Decide. Não podem avançar. Eco é que me lembra que é alienígena. É, moleque é um bobo estranho. É bom. É que me lembra sua barriga, mano. Localizando. Barriga é de cerveja, rapaz. Nós o que a gente faz é eco, cara. Economiza. O vento na jet. E aí. Cegaram. Maluco no ar. Ficca regando. Nossa, cara. Ela é de calça, menina. Na moral. Não, aroca. Quem tá olhando costa? Você tá fora. Vou. Quero. 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 Comecerá um inimigo. Cuidado. Ai! Ai! Aves. Nem fodendo, Tz all. Caracau! Eu fui me salvar, o cara se matou. Eu tava do lado, viado. Não sabia. C unionária escra CSI Avercoc! Sai atrás. 30 o 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 revelando aria o 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 ai puta que me pariu o 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 valeu obrigado o 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